E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra Blush Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira zagueirão, menino Cavalcone, na equipe do Torino, galera. E temos o jogo em casa contra o Genoa, lembrando sempre que o Torino tá em crise. O negócio tá feio pro nosso lado ali, ó. Estamos em penúltimo lugar. O Zaza tá contente ali, mas é só ele, porque ele que tá fazendo os gols da equipe até aqui no campeonato, que são muito poucos, se não me engano, são seis ou sete gols. Então o negócio tá bem complicado. Então já deixa aquele like aí, galera, se puder, pra dar aquela força bem legal aí pro vídeo e pra equipe do Torino aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, estiver vendo o vídeo pela primeira vez. Esse é o nosso modo carreira zagueiro. No canal também tem o modo carreira, né, o Thiago Meio Campo do Barcelona. Tem também o Thiago Cavuca, jogador do Arsenal, goleirão do Arsenal. E o Mini Carreira com Real Madrid, galera. Então dá uma olhada lá no canal, se você tá chegando agora. E tem bastante coisa legal aí, conteúdo do FIFA puro aí. Você encontra a NBA também e alguns outros jogos mais aí, vídeos mais antigos. Beleza? Dá uma forcinha aí e segue nas redes sociais também. Vamos lá pra esse jogo contra o Genoa, tá? Lendário 4 minutos, tempo bom, início às 12h30. Cavucone tá ali de Líbero, galera. Tá aí no detalhe pra vocês a equipe do Torino jogando em casa, mas tanto faz, né, galera. Ou em casa ou fora, o negócio tá feio, a gente não consegue vencer. Vamos ser mais seguros aqui na defesa. Olha, o pior ataque. Disparado, galera. O penúltimo colocado tem o dobro de gol que a gente. Vamos lá, Belote. Vamos mudar essa parada aí, cara. Cavucone também. Vamos ajudar. Vamos chegar lá na frente e vamos marcar. Começa o primeiro tempo. Gol, passe. Belote tocou. Cavucone. Girou, olha o chute. A bola passou rente. Que chute foi esse? Olha a pancada do cavucone o goleiro não ia buscar não, hein. Avançando. Esperando, né, sorrateiro. Isso. E Dio. Veio o chute. Foi travado no rebote. Outro chute perigoso. Tá sendo o principal articulador e finalizador do time. Só foi de esquerda. Olha, vem chegando a equipe. Vem, Cavucone. Tira de lá. Bom corte. Olha a bola tocada. Ele pediu. Veio o chute fraco nos mãos do goleiro Marquete. Olha o lançamento. Não tá impedido. Olha o Cavucone. Chega, monstro. Mito. Que tempo de bola precioso. Olha a equipe. O Genoa chegando. Segundo pau. Tira de lá. Agora o Cavucone. Tira de novo. Olha o Genoa chegando. A bola. Vai vir cruzamento. O Cavucone. Tira de lá. O Zagueiro monstro. Lá vem Cavucone. Vai. Vai no corpo. Defesa do Sirigu. Olha o lançamento na ponta. O Córdoba. Vai chegando com perigo. Vem cruzamento. Cavucone não tava na área. Tira, Sirigu. Salva a equipe do Torino. Que isso, velho. O Zagueiro ajeitou, meu irmão. Com o atacante. Olha a cobrança de escanteio. Vem ali. Olha o Cavucone. Tira o goleiro. Olha o rebote. Não deixa. Boa, Cavucone. Sempre ele imitando. Olha lá. Vai vir cruzamento. Escanteio. Outro escanteio para a equipe do Genoa. Vamos lá. Vamos lá. Se vier aqui. A bola é... Nossa! Que defesa do Sirigu. Termina o primeiro tempo. Um jogão até aqui, galera. Que isso. Que primeiro tempo de tirar o fôlego, hein. Aí o Cavucone. O cara do jogo até aqui. Olha o lançamento. Chegou. Pode vir bola com perigo. Olha lá. Chegou o Cavucone de novo. Olha o rebote. Tira a zaga. Tá monstro o Cavucone no tempo de bola. Olha o Genoa chegando. Vem bola lá para dentro da área. Olha o cruzamento. De cabeça. Cabeceou fraco. Próximo jogo é contra o Milan. Do Torino, hein, galera. Jogão. E perde a bola a equipe. Olha o lançamento. Cruzou de cabeça para fora. E bola perigosa, hein. Cabeceou alto. Da nossa sorte. Olha o Cavucone. Lá no centro. Conseguiu limpar. Vai bater colocando. A bola subiu demais. Tá tentando. E eu tô aqui. Na grande área. Vai cabecear. Olha o chute. Fraquinho. Fica com ela. Joga para a lateral. Olha o lançamento. A bola ali com o Córdoba. Pode vir cruzamento na área. Tira de lá. Termina a partida. Zero a zero, galera. Não teve jeito. Torino não consegue vencer. Não consegue fazer gols. Tá difícil a vida. Olha o Sirigu aí. Salvador da partida também. Destaque para o Cavucone que interceptou muitas bolas nessa partida. Nota 6,9. Com certeza uma partidaça no menino Cavucone. Vamos treinar o Cavucone aqui. Já vai subir legal. Subiu ali no chute de longe. Cobrança de falta. Vamos subindo, vamos subindo. Estamos quase chegando a 72 de overall. Agora é jogo contra o Milan, galera. Jogo contra um gigante. Estamos de titular. Vamos lá. lendário 4 minutos, tempo de chuva. Inicia às 15 horas. O Cavucone, como sempre, ali de líbero da equipe. Tá aí no detalhe, galera. Lindo mosaico da equipe do Milan. Vai ser um jogaço. Enfrentar o gigante italiano do Milan. Diante da sua grande torcida. E vamos ver se o Cavucone se sai bem no seu grande clássico até aqui, né? Torcida do Torino tá em peso, galera. Tem muito torcedor do Torino, viu? Olha lá na nossa frente. Olha o lateral pro Milan. A bola pode vir. Perigosa. Cavucone se jogou no lance, mas não bateu nele. Pra fora o chute do Piatek. Olha o Cavucone. Se limpar, ele bate. Olha o chute. Defesaça do Guarulho Reina. Que pancada. Ele não entende, velho. A bola não entra, meu irmão. Olha que pancada. Ainda vibra muito. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Calma, calma. Cavucone. Pediu. Isso. Olha lá. A bola não passou, galera. Isso. Sobrou. Cavucone. Oh, mãe. Olha, ele tirou de cabeça, velho. Protegeu ou não? Protegeu ou não? Passe que eu faço a falta, hein? Olha. Pode vir bola perigosa. Tocou aqui embaixo. Chute. Defesaça do goleiro Sirigu. Eu ainda consegui ter a visão ali de que ia tocar para o Rafael, mas não consegui chegar. O Sirigu estava muito bem e salvou. Olha o escanteio. Olha a bola ali. Tira o Cavucone. Olha o Cavucone fazendo interceptação, mas toquei errado de cabeça. Olha o Milan. Olha o cruzamento. Tira de lá. O cara vai e toca para trás. Tocou errado. Defesa do Sirigu. O que aquele animal foi tocar para trás? Olha a defesaça do Sirigu. Olha. Tira. Boa, Sirigu. Olha o Cavucone lá em cima. É para ele. Isso. Boa. Protegeu. Segurou. Girou. Tocou para trás. É agora. Olha o chute. Defesa do Reina. Uma jogada de ataque do Cavucone. Termina o primeiro tempo. Zero a zero até aqui, galera. Não foi por falta de tentativas dos dois lados. Vai sair a equipe do Torino. Do outro lado, o Milan. Todo mundo triste com o resultado. O próximo jogo do Torino é pela Copa Nacional contra o Frosinone. Lá vem o Milan. Olha o Cavucone tentando fechar. Cruzamento. Tira o Sirigu. Lá vem mais Milan. Samu Castileiro. Olha o cruzamento. Cavucone nela. Boa. Já sai para o contra-ataque. Ele pode imitar agora, galera. Isso. Boa bola. Tocou bem. Belo passe. Belo passe. Jogou. Linha de fundo. Segurou. Vai pedir cruzamento. Tira para escanteio no saque. Bola na área. Vai, meu filho. Cruza aqui na cabeça do pai. Não sobra. Olha o Cavucone. O chute. Teve desvio. Boa, Cavucone. Belo passe. É uma visão espetacular. É agora. Limpou. Cruzou. Tira de lá, Bona Aventura. Que droga. Olha o Cavucone. Passou. Fez tabelinha com ele mesmo. Sobrou. Vai vir o chute. Era para ter chutado de primeira, velho. Que droga. Hum. Perdeu a bola. Olha o Mila. Boa, Sirigu. Hum. Perdi a bola. E agora. Que droga, velho. Eu já tinha apertado sem querer o botão de pedir um passo. O goleiro soltou em mim ali, ó. Ah, bicho. Que droga, velho. Fazendo uma boa partida. Olha lá. Eu já tinha apertado. Aí cagou tudo na madeira. Olha lá. Que azar. E agora, ó. Ó. Tocou o zaza. Faz. Faz, meu filho. Tá lá. É gol. É gol. É gol. Torino. 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 A assistência do mito do Cavucone. Viva a torcida do Torino Bela jogada, olha o Cavucone, tocou muito bem Que pancada do Zaza Só ele pra fazer gol no equipe do Torino Que monstro, velho, que pancada E que assistência domita o Cavucone Olha o Cavucone Que passe preciso Espera, meu filho, espera Nossa, velho de céu, os caras eram demais Termina a partida Mais um empate Pra equipe do Torino Com gosto de derrota, né, galera Meu Deus, o que eu tinha que ter apertado aquele botão de passar Tem que tomar cuidado com isso Mas pelo menos eu fui lá me redimir Deu uma assistência e não saímos, né Estão prejudicados assim Um pontinho na casa do Milan Tá de bom tamanho Nota 7,5 Estamos ali ganhando bastante Ganhamos um ponto na interceptação Pacote de chuteiras novas Posicionamento no ataque mais um Marcação mais um Já estamos com o overall ali de 72, galera Vamos colocar o Cavucone pra treinar aqui, galera Já vai subir ali nos pênaltis Subiu a interceptação e marcação também Já estamos quase chegando a 73 O overall do menino, hein Como é época de jogos da seleção Dá tempo de fazer mais um treino antes do outro jogo Aí, ó Evolui ali controle de bola Força Tá subindo Tá subindo Tá subindo Espero que vocês tenham gostado desse episódio E eu acho que esse episódio ficou bem legal Bem top O Cavucone jogou muito bem Tanto ofensivamente como defensivamente Que é o que eu quero manter aí nessa série, beleza? Deixa aquele like que ajuda de montão Se inscreve aí se não for inscrito E me segue nas redes sociais Um abraço É nóis Valeu E fui!